Oi gente, boa tarde. Há um tempinho atrás eu fiz uma cirurgia no olho, né, de pterígio, e criou um coágulo, acho que com uns três dias após cirurgia. Se vocês procurarem, vai ter o vídeo aqui mostrando. E a minha cirurgia criou um coágulo de sangue no meu olho, que tava bem vermelho. E agora, ó, a carne não saiu, dá pra anotar direitinho. Fiz a cirurgia e disseram que iam voltar o pterígio, porém, eu não imaginei que ia ser tão rápido, porque não tenho nem dois meses de cirurgia. Vai fazer dois meses no dia 7 de novembro, porque eu fiz a cirurgia no dia 7 de setembro. Pois é, no feriado mesmo. Então, pra vocês terem uma ideia, ainda me incomoda, porque eu fico fechando o olho, e aí fica sentindo essa carninha, entendeu? Assim, pelo olho. Mas, porém, não me atrapalha em nada na minha visão. Mas ainda é irritante. Tarde, só que eu fiquei triste, que infelizmente não saiu o pterígio como era o esperado, né? Que era essa carne. Dá pra vocês perceber que ainda tem uma bolinha de sangue. Ainda tá um pouquinho vermelho, mas aqui pro alto. Quando eu fui consultar com o doutor, que eu procurei, né? O oftalmologista. Como eu fiz a cirurgia? Pelo SUS, foi um grupo de médicos do governo, né? Que eu sou do Maranhão. E veio pra minha região, aqui do interior, na cidade de Centro Novo do Maranhão, pra fazer toda a consulta e tudo com os médicos. Eu fui lá, fiz tudo certinho. No dia 6, no dia 7, teve a cirurgia em Santa Luzia do Paruá. Eu dei até uma entrevista pra... Lá pro pessoal, acredito que tava acompanhando, né? Que ia colocar, não sei no Instagram, não sei onde foi que eles colocaram. O vídeo que eu gravei, agradecendo pela oportunidade. Porque muita gente do interior não tem, eu particularmente, não tenho acesso, não tenho condições financeiras pra me deslocar pra fazer uma cirurgia de tamanho poste, né? Porque é algo simples lá no momento, mas também é uma cirurgia de toda forma. E aí, vim esse acesso pra o interior, que eu sou de zona rural, foi maravilhoso, porque muita gente, muita gente mesmo, tava lá. Eram 150 vagas, e acredito eu que... Porque era pegando a região toda aqui de Centro Novo, Santa Luzia, aqui do Alto Turi, né? Foi muita gente. E aí, teve dois dias, no dia 7 e no dia 8. E eu fui atendido no dia 7. O meu caso em si, não... A minha cirurgia, digo particularmente, não teve resultado. Não teve. Ó, vocês podem observar, tá a carne todinha no meu olho. Todinha. Essa parte aqui, onde tá mais em vermelho, não posso nem abrir muito, porque fica embaçando. Ela não saiu. Quando eu cheguei em casa, minha mãe até perguntou, quando é que tu vai tirar os pontos? Porque eu cheguei com o olho, né, tampado. E aí, eu disse, não mãe, não tem ponto. O médico já mandou eu ir embora, e pronto, não teve ponto. E aí, ela disse, não filha, quando eu fiz a minha, há 6 anos atrás, mas, meu teve ponto, e com 15 dias eu tive que voltar pro médico tirar os pontos. Eu disse, pois bem, o meu médico apenas fez a cirurgia, não teve pontos, e eles passaram a medicação pra me usar por 14 dias, apenas. E não foi 5 dias depois dessa cirurgia, eu comecei a perceber que meu olho ficou muito, tava incomodando muito. E aí, criou um coágulo de sangue. Eu fui pesquisar, aqui mesmo, pelo YouTube, e apareceu vários relatos, né, que o coágulo de sangue aparece devido, é, assim, o sangue que, como foi feita a cirurgia, foi cortado vasos sanguíneos. E esse vaso, o coágulo é criado pra estancar o sangue. Mas, o meu corpo não tava fazendo com que esse coágulo se desmanchasse. Agora, já está, né, já fez com que isso acontecesse. Aí, eu procurei um oftalmologista, 15 dias depois da minha cirurgia, eu procurei, ele vem uma vez ao mês, na cidade de Maracasumé. E aí, veio, vem esse médico, e eu marquei uma consulta, paguei por ela, né, o médico passou um outro antibiótico pra mim estar usando por 30 dias, que amanhã fará os 30 dias. e, ó, pra vocês verem, já tá bem melhor meu olho. Bem melhor. E aí, se eu não tivesse procurado esse especialista, não sei como estaria meu olho hoje, e sem contar que eu tô, né, desenvolvi crises de ansiedade, por medo, por... não sei explicar como é que eu tava me sentindo. e é isso. No momento, eu estou muito bem, o coágulo de sangue já se desmanchou bastante e continua se desmanchando, eu continuo usando a medicação que o oftalmologista passou. eu vou usar por esses 30 dias. Quando for no outro mês que ele vim novamente pra Maracassumé, no mês de novembro, eu vou marcar uma próxima consulta pra que ele possa estar me avaliando e veja a situação do meu olho, porque já vai estar com... é pra estar com 90 dias, né, a minha próxima consulta. são, na verdade, é, é pra estar com 90 dias da minha cirurgia. Então, devido a isso, eu agradeço vocês que estão aqui comigo, me acompanhando, estavam preocupados pra saber como tava meu olho, que eu não apareci mais. Eu já consigo andar sem o óculos pra bastante lugar, porém, eu tenho um óculos de descanso, né, que eu fico muito com ele, principalmente quando eu tô mexendo o celular. Hoje é porque eu quis tirar mesmo, porque, gente, ficar com o óculos o tempo todo dói a cabeça. Igual, ó, prender o cabelo. Eu prendi o cabelo, tá calor. Eu soltei o cabelo, tá calor. Eu prendi e a cabeça dói. Aí, quando eu solto, o calor aumenta. Mas estamos por cá. Acabei de fazer a sobrancelha também, eu mesma aqui sozinha. E... Obrigada. Eu sou muito aleatória, né, eu falo um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas é só mesmo pra estar passando pra informar pra vocês que... Devido a algumas pesquisas que eu fiz aqui, mesmo pelo Google, pelo YouTube, aí diz que... Não... Que são entre 10 e 90 dias pra o coágulo de sangue sair quando acontece isso. Mas eu fiquei preocupada porque quando eu tive meu bebê, eu tenho um bebê de 11 meses, há 11 meses atrás, a minha barriga ficou cheia de sangue. Assim, o sangue... Meu corpo não tava drenando o sangue. Então, minha barriga começou a inchar devido a muito sangue que tava acumulado. Eu tive que voltar pro hospital. Sete dias depois que eu recebi alta, voltei pro hospital. E aí, o médico... A médica, na verdade, muito, muito maravilhosa, a doutora Concita, que ela é da região de Nunes Freire. Agradeço muito. Ela me atendeu lá em Santa Luzia. E ela fez... Esse procedimento, tirou ali dois pontinhos da minha cirurgia, que ainda tava, né? Tava poucos dias de parida. Não tinha nem 10 dias ainda que meu bebê tinha nascido. E aí, ela teve que cortar os pontinhos pra poder apertar a minha barriga pra tirar todo o sangue. E aí, foi maravilhosa. Foi um sucesso. E depois que abriu, não fechou mais porque eu já estava com 10 dias de parida, né? Pós-resguardo. E o meu corpo já estava praticamente... A minha cirurgia é praticamente toda cicatrizada. Não tava inflamada, nada. Só mesmo o sangue que tava lá. Ou seja, ia cicatrizar com o sangue lá. Talvez não ia cicatrizar porque em outro momento eu ia sofrer, né? Com esse tanto de sangue acumulado. Então, a doutora foi maravilhosa. E aí, eu fiquei com medo por conta desse olho. E acredito eu que daqui uns seis meses eu possa estar procurando novamente um oftalmologista pra me marcar uma nova cirurgia. Mas pra isso, eu vou ter que fazer outros processos de... de consultoria, né? Ou assim, porque tem que fazer exames de sangue pra ver como é que tá a questão do meu sangue. Porque não tá coagulando como deveria. E aí, são mais coisas. Eu tô passando aqui só mesmo pra informar pra vocês. E obrigada a vocês que sempre tá aqui me acompanhando. E aí, eu vou ter que ser